Dizem que a primeira impressão é a que fica, e por que não escolher impressionar logo de início? Que tal ter à sua disposição perfumes com essências marcantes e envolventes? E se eu te falar que tudo isso é por um preço justo e que cabe no seu bolso, gostou né? Então conheçam os perfumes da Cristais do Pará Perfumaria, lá você encontra perfumes nacionais e importados, entre eles Malbec, Dolce Cabana, Invictus e muito mais. Para mais informações, chame no Hades 919-6354. Cristais do Pará Perfumaria, deixe sua marca por onde for.